Você diz que está sozinho Mas Deus diz, estou contigo Você diz que não tem jeito, não Mas Deus te diz que tudo é possível Você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Você diz, eu não posso Você diz, eu não aguento Diz, meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo os sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Deus ainda realiza sonhos Se deu tudo errado pra você Se está no leito Está no leito no hospital Ou no chão de uma prisão Há tempo de chorar Há tempo de chorar Deus é o Senhor do tempo E Ele ainda realiza sonhos Volte a sonhar Volte a sonhar Se por um tempo a dor te fez parar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Volte a sonhar Deus ainda realiza sonhos Deus ainda realiza sonhos